Você só procura em creio, fica pra gente. Coisa feita no caso dos outros. E você tem alguém tomando banho? Não é isso, Jeca. Nós somos seus amigos. Você tem toda a razão de estar aborrecido com as ameaças. Mas nós também estamos sentidos. O Jeca tem razão. Ninguém é animal pra ser tratado assim. Nós vamos votar no homem, vamos arranjar uns votinhos pra ele e tá acabado. Agora, o que eu acho é que você não deve se aborreciando assim com a sua filha. E quem escorre namorada é a moça. Olha o caso da Tunica. O pai dela se meteu e saiu mal com a chuchu. O que importa é o café mil dos outros? Não tem nada com a Tunica. Você está zangado com o Filinto, mas não é com a sua filha que você vai se vingar. Depois, bonita como ela é, não é pra ninguém daqui. Pra viver sem dinheiro chega a nós. Por que você não aproveita pra lá com o Bonifácio hoje que ele tá oferecendo um rodeio pros eleitores? Já sei, vocês tão querendo é festa, né? Nós podia levar até a nossa banda, pra agradar o homem. Oba, se é pra festar, eu esqueço então como é né, que lindo. Eu não quero saber de rodeio e não vou em festa nenhuma, tá bom? Estão muito tristes com o que o senhor tá fazendo pra nós. Não tenho que dar satisfa pra ninguém. A vida vai melhorar, por isso vai melhorar. Vamos votar. A vida vai melhorar, por isso vamos votar. Sobe o preço do arroz, sobe o preço do arroz, sobe tudo como rojão, sobe tudo pra baixar dispôs. Mesmo que a vida não baixar, nós entraremos na eleição. Seu candidato, vá lá em trabalhar, ai, 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 ai. Só assim, é que nós não vota não. Parece que conseguimos grandes resultados, hein? E eu não te falei? Com energia se consegue tudo dessa gente? Ei, Manuela, já estou me sentindo prefeito. Ei, patrãozinho, quanto mais eu te vejo, basta. Patrão, o nosso plano deu o resultado, o Jeca vem aí com uma opção de gente. Oh, foi fácil até ver mais. Vocês já viram? É, mas eu acho tudo isso muito estranho, sabe? Eu também acho, papai. Isso não interessa. O que vocês devem fazer, ir lá e ver se você traz um Jeca e o pessoal dele pra cá. Quer dizer, então, que o senhor quer que eu apanhe essa caipirinha e seu pai para exibi-los perante o furo? Uma manobra política, não é? Menino inteligente, é isso mesmo. Enquanto eu preparo o discursinho, vocês vão lá e arranjam uma coisa. Vamos. Ah, eu não tenho. Vai ver quem trouxe essa boi de cargas. Tá bom. Meus senhores e minhas senhoras, povo da minha terra. Nesta festa, que marca o final de uma laboriosa e cansativa campanha eleitoral. O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? Chega, vai pegando filha dos outros, vai beijando, o que é isso aí? Ora, eu vou me casar com ela, não é? Vai casar, mas não casou ainda, não é? Vai lá com a tua mãe. Vamos? Jeca, vai lá com a tua mãe. Jeca. O que é isso, Jeca? Vamos para o palanque. O que é palanque? Não vou nada. O seu lugar é no alto, Jeca. O quarto, quanto mais alto, maior é o tombo. Eu só saio daqui carregado. Então vai carregado. Eu não pedi-lo, não. Não vai levar meu marido, Jeca. Minha filha, venha conosco. O seu lugar é lá em cima. A senhora também, madame? Me chamo Filóbio. Que se virá dirigir melhor do que outro qualquer o destino do nosso povo. Tenho dito. Coronel, o Jeca se ofereceu para tomar parte do seu comício. Peraí, quem é que se ofereceu? Você. Não se ofereceu nada. Eu vim para Canamarra. A sua presença é um prazer para todos nós. Oh, coronel Policarpo. Muita honra em conhecê-lo. Desonrado e guarmente. Obrigado. Muito prazer. Eu já conheço você. Vem cá. É aqui, meus senhores. Um dos braços mais fortes da nossa campanha eleitoral. O Jeca está do lado do coronel Policarpo. Eu não estou do lado de ninguém. Não diga isso. Então você não está do lado do coronel Policarpo? Eu estou certo, né? Está do lado? Jeca, você não está do lado do coronel Policarpo. Do. Desde já. Sentimos nossos vitoriosos. Porque o Jeca apoia o coronel Policarpo. Espera aí, gente. Vocês ficam falando umas bobagem que nem não estou entendendo nada. Eu não apoio. Ninguém tem que apoia. Não diga isso. Oh, Jeca. Se o coronel Policarpo levar um trupeção e cair, você não apoia o coronel Policarpo? É claro que apoia. Checa, você não apoia o coronel Policarpo. Apoio. Pode cair, velho. Se você cair, eu estou seguro, viu? Amigos, um minuto de silêncio. Quem foi que morreu, hein? Cala a boca. Cala a boca. Aqui, a minha futura esposa. Deste lado, o meu futuro sogro e particular, amigo. Espera aí. Vocês fazem uma complicação. Meu diabo entende. Não foi buscar ela na bancada, trouxe aqui. Agora diz que é sogro, não sei o que. Eu não estou entendendo nada, não. Amigo, Jeca. Eu quero levar... Eu quero levar... Olha aqui. Se vocês estão pensando em levar dinheiro meu, vocês estão perdidos. Porque eu não tenho nem pogaço. Eu quero levar a sua filha ao altar. Jeca. De sua livre e espontânea vontade... Resolveu apoiar... Resolveu apoiar... É tão burro que em vez de pegar a mão da fia, pega do pai. É Adelaço, a besta. Cala a boca. Resolveu apoiar o único homem capaz de governar a nossa santa cidade. E esta união... Vem consolidar... Os nossos laços... Os nossos ideais... E a nossa vitória final. Viva Adelaço. Viva Adelaço. Eu não aceito o meu pedido. Quem é que pediu eu em casamento antes? Não é você. É a menina. O coronel já aceitou. Você tem que aceitar também. Não vai fazer um papelão na família, vai? Você aceita? Aceitar o quê? Um cigarro, Jeca. Aceito. Dá mais um pra fumar depois, pode? Pode. Você aceita? O cigarro, aceita? Aceito. Jeca, você aceita? Aceito. O Jeca aceitou. Com essas palavras, o Jeca vai arranjar para nós uma encrenca dos diabos. Onde se viu o Jeca apoiar o coronel Policarpo? Quando o finito souber disso, nós estamos fritos. Doutor, o pessoal está pronto para iniciar a festa. Pode começar. Queremos lembrar que esta festa é oferecida ao laborioso povo desta cidade pelo coronel Policarpo e pelo meu pai, coronel Polifácio Guimarães, que assim possibilitam ao povo desta cidade um momento de emoção e divertimento. A CIDADE NO BRANCO Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.